Olá, muito bom dia pra você. Está começando o Bom Dia Assembleia desta quarta-feira, hoje dia 24 de janeiro de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. O Piauí celebra 201 anos de adesão à independência do Brasil. Foi a declaração oficial feita em Oeiras no dia 24 de janeiro de 1823 pelo brigadeiro Manuel de Souza Martins, que mudou de vez os rumos dessa história. A Nel divulga a projeção de aumento na conta de luz dos brasileiros em 2024. Sem legalização, atuação de flanelinhas nas ruas de vídeo-opinhões. Aqui no centro de Teresina, S-Trans tem intensificado as ações de monitoramento e a fiscalização do trabalho realizado pelos flanelinhas. E ainda nesta edição, o concurso vai escolher o rei e a rainha do carnaval de Teresina. Olha, a história da independência do Piauí tem datas com muita representatividade. Mas o que se comemora em cada uma delas e qual a importância para o Estado? É o que você vai acompanhar a partir de agora na reportagem de Tiago Moraes. 19 de outubro marca o grito de liberdade contra a coroa portuguesa. E para os piauienses é uma data que simboliza muito orgulho. Eu sou feliz de ser piauiense e teresina, de orgulho. Quando eu começo a falar em Piauí, começo a falar em Piauí, começo a falar em Piauí. Foi a primeira capital do Piauí e foi em Piauí. Depois veio para Teresina. O senhor sente orgulho de ser piauiense? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Me orgulho de ser piauiense, amo o meu Estado. Dia do Piauí, 19 de outubro, tá? Não esqueçam. E conta pra gente, você tem orgulho de ser piauiense? Com certeza, né? Eu moro aqui na capital já há sete anos e, claro, é um prazer fazer parte desse Estado maravilhoso, né? De grandes riquezas. Mas a história que vamos contar não é a do tão conhecido 19 de outubro. E sim, de uma data presente até no brasão do Estado do Piauí. O 24 de janeiro de 1823. A luta por liberdade por aqui começou com um ato em Parnaíba de apoio do Piauí à independência do Brasil no dia 19 de outubro de 1822. Pouco mais de um mês e meio do famoso 7 de setembro. Data que marca oficialmente o rompimento do país com Portugal. Mas foi a declaração oficial feita em Oeiras no dia 24 de janeiro de 1823 pelo brigadeiro Manuel de Souza Martins, que mudou de vez os rumos dessa história. Quando os parnaibanos fizeram a declaração, no 19 de outubro, o governador das armas, que era o Fideia, estava em Oeiras. Ele pega o grosso da tropa e leva pra Parnaíba pra debelar o movimento. E faz isso sem muita dificuldade. Haja visto que Parnaíba não tinha muita força bélica pra conter um exército português. Mas os parnaibanos tiveram assim um tchan. Eles foram ao Ceará. Eles não fogem. Eles vão ao Ceará em busca de apoio, em busca de, claro, reforços. E daqui a pouco eles vão voltar ao Piauí. Nessa ausência do Fideia em Oeiras, esse rapaz, esse senhor, Manuel de Souza Martins, tinha sido vaqueiro, depois se tornou fazendeiro, agora era brigadeiro das forças portuguesas. E o Neto de Souza, na madrugada do dia 24, pegou as forças piauienses, nacionais, pegou o grupo de políticos insatisfeitos com o domínio dos portugueses em Oeiras. E na madrugada do dia 24, ele toma o palácio do governo. Ele toma a Casa da Pólvora, conhecidíssima lá em Oeiras. Todo mundo já sabia que Oeiras já não era mais controlada pelos portugueses. Esse rapaz já tinha feito a nossa declaração da independência. Oeiras, a capital, oficialmente, já está independente. É uma data oficial, é um ato político importante, feito pelo Neto de Souza, pelo Manuel de Souza Martins. Essas datas são importantes porque são datas magnas do Piauí. E elas são importantes para a história do Piauí porque elas dizem muito sobre a vontade popular e sobre a vontade das elites. Havia duas elites aqui no Piauí, que são muito bem definidas. Uma elite no norte, personificada na figura do coronel Simplício Dias, que é uma figura iluminada, ilustrada, que tem um projeto de autonomia em relação a Portugal. Mas que no dia 19 de outubro, ele acaba legitimando o apoio ao imperador Dom Pedro I. O 24 de janeiro já é um outro contexto, ainda num contexto de independência, mas é um outro contexto que mostra, demonstra qual é o projeto dessa elite que compõe o que a gente chama de elite rural do Piauí, no centro-sul do Piauí, e é personificada na junta governativa, que é liderada pelo grupo político do Brigadeiro Manuel de Souza Martins. O 13 de março é a consolidação de tudo isso, porque ela representa uma data magna do esforço dos piauienses, a gente pode falar assim, na construção desse processo de independência e ruptura institucional em relação às cortes em Lisboa. A adesão dos parnaibanos contra os portugueses foi inspiração para que a elite oeirense também entrasse na luta por independência. Mas foi mesmo em 13 de março, na cidade de Campo Maior, com muito sangue e luta de bravos piauienses, que foi travada uma das batalhas mais sangrentas pela independência, às margens do Rio Genipapo, quando as tropas de Fidié marchavam do litoral rumo à capital da província para novamente sufocar o movimento, assim como havia sido feito em Parnaíba. Esse grupo que havia ido ao Ceará buscar reforços, ele volta com um grupo de 600 homens, aproximadamente 600 homens, e tem um piauiense de Campo Maior, que é o Leonardo das Dores, Castelo Branco. Ele era um nacionalista, ele era um iluminista, um independentista, vamos dizer assim, e ele vem com esse grosso das tropas, primeiro passa ali em Piracuruca, faz uma declaração em Piracuruca no dia 22 de janeiro, chamando os piracuruquenses para poder fazer a adesão à independência, lutar pela independência do Piauí do Brasil, e depois ele vem para Campo Maior, em Trincheira, em Campo Maior, porque agora era a luta, era o fatality, o fight, e nesse fight foi 13 de março de 1823, ali às margens do Riacho Genipapo, porque a gente teve o confronto entre as tropas nacionais, piauienses, cearenses, alguns poucos marinhenses, e um exército profissional, que é o exército português. Por que 24 de janeiro, que representa um ato oficial da capital da província, fica meio esquecido? Eu acho que, em alguma medida, tem a ver com o distanciamento, né? A própria história é uma história que precisa ser muito mais alicerçada em nível fora do Piauí, que é um esforço que nós, hoje, fazemos, eu, meu grupo de pesquisa, e os colegas historiadores e oitocentistas, de tentar alocar essa história na construção da própria história do Brasil, né? Porque toda a história do Brasil foi uma história montada e arquitetada, e esse processo de independência é um processo que foi relativizado por uma instituição que hoje eu faço parte, que é o IHGB, né? No século XIX, nós fizemos uma conferência, nessas comemorações agora, em que os próprios colegas fizeram uma meia-culpa, né? Por essa construção edificada de um processo de independência pacífico, que absolutamente não foi. E olha, como parte da programação dos 201 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil, o governo do Estado realiza hoje, em Oeiras, a solenidade de ortoga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí. E a TV Assembleia vai transmitir a solenidade ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. E olha, no próximo bloco, conheça os desafios de professores e alunos do ensino fundamental. A gente volta daqui a pouco. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Biblioteca Deputado Costa Andrade é um espaço para você realizar pesquisas, estudos, acesso à internet. E para levar mais acessibilidade, dispõe de grande acervo em Braile. Muito mais educação e cidadania. Mais uma iniciativa que aproxima você do Legislativo Piauiense. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Biblioteca Deputado Costa Andrade. Assembleia Legislativa do Piauí. Hoje, 24 de janeiro, é comemorado o Dia Internacional da Educação. Apesar de ser considerado um direito humano, um bem público e responsabilidade pública, nem todos têm acesso a uma educação de qualidade. Atualmente, 258 milhões de crianças e adolescentes não vão à escola. Para que possamos entender esse contexto, a importância dessa data, nós vamos conversar com a professora doutora em História da Educação, Andréia Martins. Bom dia, doutora Andréia. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Assembleia. Bom dia. É um prazer estar aqui também nesse dia, Juliana. Quando a gente fala dessa questão da educação, a gente sabe que é uma base importante para a formação de qualquer cidadão, mas que nem todo mundo tem acesso a essa educação de fato. Ainda existem muitas crianças que não sabem ao menos escrever e nem ler. Sim. Esse Dia Internacional da Educação, ele foi estabelecido exatamente para chamar a atenção do mundo para essa questão da educação escolar. E quando a gente está pensando na educação escolar, quando a gente fala até de Dia Internacional da Educação, educação é um conceito muito grande, mas é que o nosso foco é muito a educação escolar e de se entender como que no Brasil hoje, no Brasil, no Piauí, em Teresina, está o acesso, mas também a qualidade da educação escolar. Que não basta a gente ter o acesso, mas também a gente vai precisar de começar cada vez mais discutir as políticas públicas para a qualidade da educação. Inclusive, nesse ano de 2024, a campanha dessa data, ela retrata muito sobre a atuação dos professores como uma ferramenta de promoção da paz. A gente sabe que os professores são ferramentas cruciais no desenvolvimento dessa educação, mas que, infelizmente, na nossa sociedade atual, não falo só a nível de Estado, mas de Brasil e também de mundo, a gente sabe que as escolas sofrem, né, com esse desrespeito, vamos dizer, esse profissional em várias vertentes. Sim. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado uma escala de violência dentro das escolas, de violência em relação aos professores, às professoras. É um fenômeno que é mundial, que é brasileiro, que reflete muito o que está acontecendo em uma sociedade enquanto todo, que a escola, é sempre importante a gente trazer isso, que a escola, ela faz parte dessa sociedade e ela é um reflexo dessa sociedade que a gente vive. Então, quando os alunos, as alunas, a comunidade escolar não respeita as professoras e os professores, isso é um reflexo dessa relação do mundo com esses profissionais. Mas nós também sabemos, eu sou formadora de professores, tenho 20 anos aí que eu sou professora de curso de pedagogia, sete anos que eu estou aqui no Piauí atuando como professora do curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí. E nós, que formamos os professores, temos essa responsabilidade de trabalhar os conceitos necessários para uma construção de uma sociedade mais respeitosa, mais diversa. E também, com todas as preocupações relativas, a melhorar a sociedade via educação escolar, via e assim, para além da alfabetização, para essa convivência humana mesmo. Então, é um desafio quando a gente pensa que os professores, que as professoras nas escolas, muitas vezes, se sentem vulneráveis frente à violência. Então, é preciso a gente trabalhar mais a valorização dos profissionais da educação, tanto na sociedade em geral, nas famílias, quanto nas políticas públicas. A gente vê, né, uma evolução, vamos dizer assim, da educação ao longo dos anos. A gente vê também uma proteção, vamos dizer, maior dentro das nossas escolas. As escolas, elas têm se comparado, vamos dizer, a casas de segurança, né? As pessoas vão passar por portões eletrônicos, por catracas, por detector de metais. Então, como é que a senhora vê, né, a avaliação dessa questão que antes a escola era um ambiente seguro, de outras formas, né? Um ambiente onde você aprendia, onde você tinha uma educação, a gente tinha um outro parâmetro, vamos dizer assim, de teórico de educação. E hoje, como a senhora bem falou, a gente tem que ter uma preparação, não só de formação, mas também tem esse medo, né, do desrespeito, do preconceito, de outras vertentes que têm incluído dentro desse ambiente escolar. Nós, assim, desde o advir da República, quando começaram as políticas nacionais de expansão de educação, a partir de 1934, quando o ensino primário na Constituição, ele passa a ser obrigatório, que na época era chamado de ensino primário e hoje são os anos iniciais do ensino fundamental, sempre se teve uma... sempre se atribuiu à educação escolar um papel de salvadora da nação. A gente também tem que ter um olhar crítico para esse papel atribuído, só a educação escolar. A educação escolar também constrói e melhora um país. Então, quando você me pergunta, essa questão das escolas, muitas vezes, serem todas gradeadas, parecerem prisões, isso é uma coisa que a gente... não é um reflexo do ano do século XXI. Se a gente pegasse 70, 80, 90, a sociologia da educação já trazia essa discussão da relação das grades das escolas com as grades das prisões. Hoje, muitas vezes, sobretudo na rede privada de ensino, uma das coisas que traz a segurança para as famílias ao colocar os filhos na escola é exatamente mostrar um padrão de segurança enorme, as carteirinhas eletrônicas, aquilo que você acompanha pelo celular, pelo aplicativo da escola, seu filho entrando, seu filho saindo, o que está acontecendo. Mas, de novo, Juliana, eu volto na questão que é um reflexo desta sociedade que a gente está inserido nela e que, muitas vezes, traz essa valorização excessiva para algumas coisas, não discutindo a escola enquanto um reflexo da sociedade e o que tem acontecido na sociedade. Ok, então. Obrigada pela sua participação, professora e doutora em História da Educação. A gente recebeu e falou com ela aqui, Andréia Martins. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia, doutor. Obrigada. E, olha, vamos conferir agora o segundo episódio da série sobre educação básica no Brasil, produzida pela TV Câmara de João Pessoa. A fase mais longa do período educacional, o ensino fundamental, tem duração de nove anos e é um dos mais desafiadores para os alunos, escolas e famílias. São nove anos para os alunos concluírem a etapa mais longa do período educacional. As crianças entram no ensino fundamental aos seis anos e saem aos 14, quando concluem o nono ano. Assim como a educação infantil, o ensino fundamental funciona como uma base para as próximas fases da formação. Como o próprio nome já diz, ele é fundamental para o desenvolvimento das crianças até chegar à adolescência. Os três primeiros anos são destinados à alfabetização e é um marco na infância. As novidades estão por todos os lados, dos momentos de brincadeira, que passam a ser menos frequentes, até os materiais didáticos. É quando as vogais são apresentadas pela primeira vez e começam a ganhar sons e sentidos. É como se num passe de mágica as crianças começassem a juntar as letras para então ler e escrever suas primeiras palavras. Ler, liga, 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 liga. Você vai ter letras que correspondem às sons da língua e que se organizam em palavras, em sílabas e depois em fonemas que a criança precisa aprender. Isso tudo você vai ensinando paralelamente a um processo de letramento. O processo de letramento, ele é a criança passa a ter contato com diversos textos de gêneros distintos, gêneros textuais distintos. O Plano Nacional de Educação diz que a alfabetização deve ocorrer até o terceiro ano do ensino fundamental 1 e não mais no primeiro ano. Como era antigamente. No entanto, dados da Avaliação Nacional de Alfabetização apontam que 34% das crianças no Brasil não estão alfabetizadas ao final desse período. A questão da alfabetização no Brasil é muito complexa. A gente tem várias questões que influenciam esse processo de aprendizagem. De um lado, a gente tem, inclusive, num sentido amplo, a própria desvalorização da educação. Você tem a questão mesmo da formação do professor. Então, você tem também a própria precarização do espaço escolar. Você não tem, muitas vezes, bibliotecas equipadas. Às vezes, as bibliotecas até não são tão ruins, mas os próprios professores não levam os alunos a frequentar a biblioteca. E aí, você tem também, muitas vezes, a própria... Porque cada criança que chega à escola, ela já tem uma história. Ela já tem uma história linguística, ela já tem uma história de letramento. Muitas vezes, as crianças no seu lar, elas não têm um lar que privilegie esse aprendizado. Mas também houve progressão. Medido a cada dois anos, o IDEB mostrou a evolução nas notas do ensino fundamental. Os resultados mais atuais são de 2021. Os dados mostram que o ensino fundamental 1 tirou nota 5,8, superando o objetivo, que era de 5,7. Já os anos finais, faltou pouco. Em 2021, a nota foi 5,1. A meta era um pouco maior. Para o aluno, a passagem entre etapas do ensino não virá sem dificuldades. Mudam o espaço, os horários, os colegas e os professores. É aqui, porém, na escola, que grandes descobertas e emoções acontecem. Um dos principais traços do ensino fundamental 2 é a variedade de professores. Ao contrário do que acontece nos anos iniciais, o aluno vai ter aulas com um só professor para cada disciplina. Que entram e saem de sala de aula a cada toque do sinal. Marcando o início e o fim das atividades. Quando eu cheguei no sexto ano, minha mãe já me avisava e me alertava que eu ia ter mais de nove professores. E que ia usar caneta e não ia só ficar no lápis, grafite. Me dificultou muito porque eu passei cinco anos que eu estudo, eu passei com lápis e grafite. Nessa fase também ocorrem transformações físicas e comportamentais. Características da pré-adolescência. Normalmente acompanhadas de muitos conflitos e de insegurança também. O próprio comportamento da indisciplina é uma característica dessa fase. E aí por que é uma característica dessa fase a indisciplina? Porque é uma fase de senso de inadequação. Ela ainda é imatura no sentido cognitivo, daquelas novas aprendizagens que ela está vivenciando. E se ela não tiver esse apoio, esse suporte, tanto do lado da família, que apoia, que encoraja, que incentiva. Quanto da própria equipe pedagógica. Então ela entender o que lhe espera, essa previsão do que lhe aguarda, é o que pode tornar aquela criança mais segura desse processo. No nono ano, o olhar da escola para o estudante passa a ser mais individualizado. No sentido de estimulá-lo a alcançar novas metas. Porque essa é a hora de começar a pensar numa carreira. E planejar objetivos e sonhos. É o fechamento de um ciclo e início de um outro ciclo. Não apenas com o encerramento da educação básica, já que o ensino médio seria como se fosse uma terceira parte. Temos o ensino fundamental nas iniciais, o ensino fundamental nas finais e o ensino médio. Mas esse nome médio já quer dizer que está no meio. No meio para quê? No meio para uma vida posterior, que seja ela dentro da universidade, seja ela em outras atividades. E olha, você confere amanhã o terceiro episódio da série A Educação Básica no Brasil, produzida pela TV Câmara de João Pessoa. Neste último episódio, vamos conhecer os desafios do ensino médio. E a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Hoje a gente está aqui nesse ponto que são dois pontos turísticos, né? O encontro dos rios e o que liga o polo cerâmico. É muito importante essa aproximação da polícia com a comunidade, principalmente essa questão da segurança para os nossos visitantes. É um anseio antigo da comunidade. A gente, no dia a dia nosso, a gente percebe como as pessoas estão contentes com o serviço prestado. Então a ideia é que as pessoas que transitem possam ser atendidas por policiais militares, civis e corpo de bombeiros. Nós fizemos uma na zona leste, outra na zona norte e a ideia é termos uma unidade em cada zona de Teresina. A questão da segurança é fundamental, porque a gente quer de fora, a gente quer conhecer os locais e a gente não sabe, né? Como é que é a questão. E tendo o carro de polícia ali, dá muita segurança para a gente descer e conhecer o local e apreciar o ponto turístico da cidade, né? Ontem a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou uma projeção de aumento na conta de energia de mais de 5%. Isso assusta bastante os consumidores, principalmente aqueles que possuem pequenos empreendimentos. Há dois anos o Evanilson montou esse ponto comercial para vender carnes e outros produtos. Para fazer o resfriamento dos alimentos, ele precisa manter os dois freezers ligados. E isso gera um custo de energia muito alto no fim do mês. Em média, a conta chega a 400 reais. A gente fica preocupado que vai ter queda no rendimento das nossas vendas, devido que o cidadão hoje que ganha, digamos, um salário mínimo, tem um filho, dois filhos, paga um aluguel, ele não vai ter condição de pagar seu talão e estar comprando diariamente a mercadoria que ele necessita. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a conta de energia do brasileiro pode ficar mais cara. A estimativa é que a projeção de aumento na conta elétrica seja de 5,9%. Valor muito acima da inflação, que é de 3,87%. Segundo alguns especialistas, existem alguns fatores que podem influenciar nesse aumento. A concessionária de energia tem custos para o funcionamento do serviço, a prestação do serviço. E isso passa desde lá quem produz, quem transmite, quem distribui. Então, tem um conjunto de fatores que são levados em consideração para se chegar ao custo da prestação do serviço. Próprios índices de inflação. Então, para chegar a energia na casa de qualquer cidadão, isso tem custo. E esse custo, anualmente, ele é levantado, ele é calculado e, a partir daí, se chega aos percentuais, é o que será demandado para a ANEL, que é quem regula. E aí, ela verifica essa questão da legalidade, da veracidade das informações, daqueles custos que estão sendo colocados. E, obviamente, a empresa tem suas margens de lucro também. Então, dentro de um planejamento, para que se chegar a uma autorização de reajuste, que anualmente é feito. Ainda segundo o especialista, o valor cobrado no talão de energia do consumidor final é feita pela concessionária autorizada. E a aplicação dos valores pode variar de estado para estado, mas sempre obedecendo a média estabelecida pela ANEL. A ANEL divulgou uma projeção de média a nível de Brasil. Dentro do Brasil, existem diversas empresas que prestam, que usam essa concessão. E aí, depende muito do mês em cada empresa para ter o reajuste. E, durante o ano, a ANEL vai autorizando os reajustes. Então, isso varia muito. Esse percentual divulgado trata-se de uma média. Pode ser que no Piauí, por exemplo, tenha um reajuste de 5% ou de 10%, em outro estado de 15%, em outro estado não tenha. Então, chega-se a uma média a nível de Brasil, mais de estado para estado, conforme a empresa que presta o serviço, a variação percentual pode ser maior ou menor. Enquanto esse aumento não chega na conta do Evan Nilson, ele vai se virando como pode para economizar. E uma das estratégias que ele usa todos os dias é sempre que fecha o estabelecimento, pega todas as carnes deste freezer e coloca no outro. E deixa o que fica vazio, desligado a noite toda. Só assim, para garantir lucro no final do mês. A gente bola de uma forma para ver se consegue economizar, mas, na verdade, a diferença é pouquíssima, né? Aí, o que eu faço, né? Eu tenho esses dois freezes aqui. Quando eu for fechar a loja, eu desligo esse aqui totalmente, tiro toda a mercadoria e coloco dentro desse outro aqui. Ou seja, só vai ficar um freeze ligado durante a noite. E olha, a Justiça Federal concedeu uma decisão que autoriza no Piauí um homem que tem transtorno de déficit de atenção e imperatividade, hérnia de disco, entre outros problemas de saúde, a fazer o cultivo da própria maconha para extração do óleo do canabidiol para tratamento médico. Para entendermos este caso, nós vamos conversar com o advogado deste caso, que é o advogado criminalista Wesley de Carvalho. Bom dia, doutor Wesley. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Juliana. Olha, esse caso é um caso específico que a gente vai tratar aqui, né? Mas a gente queria compreender essa situação como um todo desse paciente que conseguiu essa decisão na Justiça, doutor Wesley. Primeiramente, para que se faça esse tipo de pedido, um instrumento jurídico utilizado é o habeas corpus preventivo. Ou seja, é quando aquela pessoa se encontra em uma situação de risco, em uma situação em que poderia aparentar uma conduta criminosa. Contudo, instrumentalizando da forma correta essa peça jurídica, o habeas corpus, é possível, sim, lograr isso e conseguir, digamos, essa autorização. Qual a documentação específica, a documentação primordial, digamos assim, para esse tipo de pedido? A prescrição médica, um médico especialista prescrevendo o remédio, bem como também um laudo médico. Um laudo médico, é um relatório médico, isso daí, com um acompanhamento, o médico vai atestar os benefícios deste tratamento. Quando a gente fala num caso desse, chama a atenção porque ele não é um caso isolado, né? Existem muitas outras pessoas na mesma situação que sofrem com dores, têm algum tipo de transtorno, alguma doença aí que precisa do tratamento com canabidiol. E a gente vê que realmente é difícil porque ainda não é legalizado o uso do canabidiol aqui no nosso país. Como o senhor bem reportou aqui para mim, antes da gente iniciar a nossa entrevista, é um caso onde ele, desde os 21 anos de idade, ele já tem a necessidade do uso desse medicamento com a base do canabidiol. Já foi preso por tráfico, por estar aportando uma medicação que tinha como base o canabidiol. Então, para que a gente possa entender essa relação, esse esforço desse paciente para lograr êxito na conquista de fazer o cultivo da própria maconha para uso medicinal, como é que a gente vê o desenrolar desse caso aqui no nosso estado? Sim, aqui no nosso estado do Piauí, já temos algumas decisões também nesse mesmo sentido, para algumas outras doenças, para crianças que sofrem com epilepsia. E, de fato, hoje já é uma realidade, apesar de ainda engatinhar, andar a passos lentos, mas nós temos até aqui mesmo no nosso estado do Piauí, aqui municipalmente também falando, leis que garantem o fornecimento deste remédio, deste medicamento pelo SUS. Contudo, ainda não foi colocado em execução. E é importante lembrar que a própria lei de drogas, 11.343, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, fala das exceções, digamos assim, do uso de substâncias e das exceções, e cita a possibilidade de se fazer o uso medicinal, e que o poder público, especificamente o poder legislativo, tem a função de regulamentar. Contudo, essa regulamentação nunca veio. Por isso que o poder judiciário, digamos assim, toma a frente. Quando o senhor falou aqui para mim também, é sobre essa questão que muitas pessoas desconhecem o seu direito, e como realmente proceder para conquistar esse êxito que esse paciente, que o caso o senhor defende, conseguiu. Então, para que as pessoas que estejam assistindo agora, que passam por algum tipo de doença, alguma necessidade, que precisam de uma medicação com base, que tenha como base o canabidiol, como é que eles devem proceder, como eles devem procurar, como é que eles fazem para também conquistar isso, esse direito de cultivar o canabidiol para uso medicinal. Exato. Hoje em dia, uma realidade também aqui no Brasil é a existência de associações. Associações que podem fornecer também este medicamento de uma forma, digamos, mais célebre, sem necessidade de fazer o cultivo em casa. Mas quem tem interesse em, de fato, cultivar, ter aquela qualidade, saber a procedência do seu remédio, poder cultivar na tranquilidade do seu lar, o interessante é que procure, inicialmente, profissionais da área de saúde, autoridades no assunto, para que possa ter essa prescrição, bem como também um laudo. Outro fator interessante é procurar redes de apoio, associações, outros pacientes. Também tenho minhas redes sociais, na qual também posso fornecer algumas informações relativas a profissionais e como proceder para fazer um pedido desse, judicialmente. Como é que o senhor vê uma decisão dessa aqui para o Estado do Piauí? Um grande avanço. A Justiça Federal daqui do Piauí não está fazendo nada, digamos assim, de diferente, de divergente das decisões dos tribunais superiores. Muito pelo contrário, as várias criminais federais daqui do Piauí estão em consonância com o entendimento já pacificado pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que é a sessão em que comportam as duas turmas criminais, ou seja, já é um assunto pacificado no Superior Tribunal de Justiça, desde quando a pessoa demonstre, por meio de respaldo médico, a necessidade do tratamento realizado com essa cannabis cultivada em seu lar. Tá ok, então a gente agradece a participação do advogado criminalista Wesley de Carvalho. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Wesley. Bom dia, professor. Eu agradeço. E a seguir, concurso de gastronomia e escolhe chefe para representar o Piauí em competição nacional. A gente volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Atualmente, é bastante comum encontrarmos guardatores de carros ou flanelinhas nas ruas no centro da cidade e nas proximidades de grandes eventos. Em alguns casos, a população se sente obrigada a pagar pelos serviços que eles realizam. A cena faz parte do nosso cotidiano e se repete diariamente. Ao estacionar, é comum ser abordado por eles. São chamados flanelinhas, que costumam sempre pedir um trocado para vigiar os veículos. Osmir trabalha como manobrista e flanelinha desde 2004. Ele relata quando começou o ofício. Eu já ajudava meu pai quando o ponto era dele. E eu estudava e viajava, jogava bola aí em termos de pau e tudo. E quando eu estava de folga, eu não estava sem fazer nada, eu vim ajudar meu pai. Quando ele faleceu em 2004, aí eu tive que tomar de conta do ponto, porque senão o ponto e outros iam tomar de conta e eu ficava abandonado. E até hoje, eu estou aqui onde é o meu ganha-pão, formei meus filhos e graças a Deus, vivo muito bem. Como eu já sou conhecido, já tenho a prática, eles já chegam já dizendo, Osmir, está aí, você toma de conta, você já sabe o que vai fazer. Então, ele já me entrega o carro, já sei a hora que vai sair, quem vai sair primeiro, quem não vai. Às vezes, alguém que é só, eu vou só na rua resolver um negócio, aí eu já desço fácil para sair, para não ter trabalho na hora de sair, e assim sucesso realmente durante o dia. Já o Paulo trabalha há 28 anos no centro da capital. Ele observa a importância do trabalho realizado pelos flanelinhas diariamente. O nosso dia a dia é muito cansativo. Acordamos cedo, viemos para o nosso trabalho, procuramos trabalharmos na questão de respeitar as pessoas e cuidar do seu patrimônio, seu bem material, objeto, seu carro, sua moto. É muito bom, é satisfatório. Então, o flanelinha, ele só nos torna um profissional dentro desse seu trabalho aqui, nessa profissão, em outra área, se não quiser. Nós temos tempo suficiente para estudar, pagar uma boa faculdade e mostrarmos que dentro dessa área, bem aqui assim, nós temos espaço com toda a sociedade. Algumas situações costumam ser bem constrangedoras e marcadas por ameaças. Quem estaciona em local público não é obrigado a pagar a flanelinha pelos serviços. O assunto tem dividido opiniões. Aqui, principalmente assim, para mim que trabalha como motoruba, que estou sempre aqui pelo centro, sempre quando a gente encosta, eles já chegam assim, né, querendo cobrar da gente. Não, pode deixar o capacete aí e tal, tudo bem. Assim, em alguns casos, a pessoa concordar, né, com a atitude dele e dar um dinheirinho para ele, né, aí tudo bem. Você já se sentiu intimidado em algum momento? Já, já. Uma vez, eu estava com minha esposa aqui, um deles veio, já chegou intimidando para mim, botar a moto ali, forçando, tipo forçando, né. Aí, me pediu uma quantinha de valor absurdo, me pediu 10 reais, coisa que eu não demorei nem dois minutos dentro da caixa econômica aí. Eu não concordei com nada disso. É um trabalho muito importante, né, para quem não quer deixar um estacionamento fechado, porque às vezes é mais caro, né, e aqui com eles não. A gente dá o tanto que a gente pode, o tanto que a gente consegue, e eles vigiam bem a moto, tem aquele maior zelo com a moto, com os capacetes. É, eu gosto do trabalho deles. Aqui no centro de Teresina, S-Trans tem intensificado as ações de monitoramento e a fiscalização do trabalho realizado pelos flanelinhas. A nossa fiscalização, nessa prática errada dos flanelinhas, a gente está combatendo mais a questão dos cones. Eles têm uma prática de colocar os cones reservando vaga numa via pública, tá. Isso não pode, não existe via pública, é uma via pública. Inclusive, na verdade, nem cobrar eles não poderiam cobrar, né. Não tem, aqui tinha uma zona verde, mas foi retirada, está em implantação, né, mas ainda não foi em execução. Então, o flanelinha, ele está ali meio de lixo, pontuando à vontade. Não tem órgão nenhum dando aquele direito ao flanelinha a fazer aquele tipo de trabalho, tá. Então, no momento que o flanelinha te cobra, que você nega, ele vai te ameaçar. Aí já entra a outra esfera, que é a segurança pública. Você tem que chamar a polícia, tal, e coisa desse tipo, né. Este advogado criminalista esclarece aspectos do Código Penal brasileiro, onde não há dispositivo legal que configura como crime a atividade exercida pelos flanelinhas. Nós temos um decreto do ano de 1975, que regulamenta a profissão daqueles que prestam serviços autônomos, autônomos de guardião de automóveis. Só que, o entendimento hoje do STF e do STJ, é de que deve-se aplicar o princípio da insignificância, tendo em vista que não há uma grave lesão jurídica nesses casos, uma vez que o princípio da insignificância, ele é uma atipicidade material. Então, mesmo que a lei prevê determinada conduta, por ela não ser tão lesiva à sociedade, não é, portanto, crime. Importante também dizer que há aqueles que digam que a atividade dos flanelinhas se configuraria uma extorsão. Pois bem, devido ao baixo valor que eles cobram, conforme o STF e o STJ, também não se configuraria uma extorsão. O advogado também observa a importância da regulamentação da atividade. O que deve ocorrer, ao meu ver, é uma regulamentação dessa profissão dos flanelinhas para que eles não cobram um valor exorbitante por aquele exercício da profissão e também, às vezes, por vezes, o cidadão chega num local e eles só querem cobrar antes, né? E também, às vezes, o cidadão se sente constrangido nesse sentido, que ele não tem a certeza de que eles vão ficar lá realmente vendo o carro deles. Inclusive, o exercício dos flanelinhas é muito importante. Às vezes, a gente se sente mais seguro ao chegar no local. Então, seria uma forma também de proteger tanto os flanelinhas como também aqueles que estão usufruindo daquele serviço, sem que nenhuma parte seja lasada. A Associação Brasileira de Chefes de Cozinha e Bartenders Piauí realizou o concurso gastronômico AbraChefes. O evento tem por objetivo principal a mobilização dos profissionais do setor, visando em suas atividades o uso de ingredientes regionais, valorizando a culinária piauiense e brasileira. Verdadeiros mestres da gastronomia. Em uma disputa que reúne sete especialistas na arte de encantar os olhos e o paladar. Assim, é a primeira edição do concurso gastronômico AbraChefes, seletivo estadual para a escolha do chefe que deve representar o Estado na etapa nacional, que ocorre no Rio de Janeiro. É importante que a gente possa promover a gastronomia do Estado do Piauí. Já é uma gastronomia destacada. Todos que conhecem o nosso Estado, a cidade de Terezina, sabem que nós temos grandes representantes, bons restaurantes. E, nesse sentido, a nossa instituição está aqui justamente para incentivar para que nossos nomes possam ter cada vez mais um prospecto nacional e, quiçá, internacional. De modo geral, a gente imagina a gastronomia como algo que a gente nasce com este dom. Não deixa de ser, mas, na realidade, como todo processo de conhecimento, ele pode ser aprimorado. E, à medida que você faz um curso, você consegue verificar a técnica, mensuração, trabalho a questão dos preços, marketing, endomarketing. Tudo isso é trabalhado também num curso de gastronomia para que possa alicerçar o candidato, para que, quando ele entre no mercado de trabalho, ele já entre com todo este conhecimento. A decisão do melhor poeta do sabor ocorre em duas etapas. Com a escolha e cegas do prato mais saboroso e, também, a melhor defesa do candidato sobre a receita apresentada. Nós vamos fazer a votação da apresentação do prato, que vai ser cada um dos candidatos vai, diante de todo jurado, defender o seu prato. Então, a gente pediu para que eles participassem, elaborando um prato que foi da escolha deles, a proteína foi da escolha deles, a montagem do prato da escolha deles, mas que constasse, pelo menos, dois ingredientes regionais. Cada região vai ter uma disputa paralela, não é isso? Exatamente. Vai ter uma disputa paralela e, ao final, serão os cinco vencedores a nível de Brasil. Você experimenta, aí você sente o sabor, a parte técnica. E, aí, quando a pessoa vem para explicar o prato, aí você vai entender a parte afetiva do prato, por que ele criou. Aí, de repente, alguma coisa que nem está batendo na sua cabeça, na hora que ele explica, bate e tem sentido, né? Porque a gente não sabe o que está no prato, a gente está tentando adivinhar. Tem uns três pratos que estão num nível muito difícil, pelo menos para mim, para escolher entre os três, né? Está bem complicado. E depois de muita expectativa e avaliação sobre sabor, apresentação e o quesito fundamental regionalidade, o resultado final chegou com muita emoção. Com média de 9,5, o filé de carne de sol ao molho de mel e laranja, fez a estudante de gastronomia Aparecida Freitas levar o prêmio máximo. O vice-campeão foi o chefe Felipe, que apostou no carneiro com a emoção de cajuína. Muito feliz, muito feliz mesmo. Quando eu me inscrevi, aí teve o primeiro encontro, que eu vi os meus participantes, que só fera, pessoas que a gente admira muito mesmo. E a gente, vamos lá, deu aquele medo, mas vamos lá. O propósito tem. Continuei treinando o meu prato em casa, esse prato eu não mudei. Eu tive a oportunidade de mudar ele três vezes, mas eu não mudei, porque eu achava que ele era o prato ideal para representar o Piauí, que era a culinária regional. Macaxeira, feijão e a carne de sol. A expectativa agora para a etapa nacional. A etapa nacional, parte do Rio de Janeiro. Representar toda a equipe, nossos participantes, que estavam conosco. E vamos trazer o troféu, né? Essa inspiração foi justamente de querer pegar esses ingredientes que são muito comuns e tentar dar um tratamento mais fino para eles, dar um tratamento diferenciado, né? Tentar fazer uma leitura um pouco diferente de como trabalhar aquele ingrediente. Então, no carneiro, que é um prato, é um tipo de proteína muito comum, muito utilizada, muito apreciada aqui no Piauí, eu procurei a parte menos nobre dela. Então, fui para a canela. Então, cozinhei a canela para poder ficar mole. Aí, depois, empanei ela e fritei. Na abóbora, também, porque todo mundo com abóbora, feijão com abóbora, sempre tem abóbora e tal. Então, eu pensei em fazer um aligô. Um aligô, que é um prato francês, né? Que é um purê com queijo. Então, ele fica elástico. E a cajuína, eu fiz uma maionese de cajuína. Feliz com tudo? Demais, demais. Ou seja, eu já estava muito feliz só de ter conseguido entrar na disputa, né? Com os outros sete participantes. E aí, saber conseguir seguir no lugar está maravilhoso. Parabéns, aí, então, aos ganhadores. E no próximo bloco, você confere o concurso vai escolher o rei e a rainha do Carnaval de Terezinha. A gente volta daqui a pouco. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br.tv E fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma, muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita pra gente. A Prefeitura de Terezinha realiza nesta sexta-feira a escolha do rei e rainha do Carnaval. E a competição promete ser bem acirrada. E além da escolha do rei e da rainha do Carnaval, a Prefeitura também está preparando tudo para o curso 2024. Vamos conferir. A Fundação Cultural Mocinho Chaves está nos preparativos para a maior festa popular do Brasil, o Carnaval. E o primeiro passo para a realização desta manifestação cultural é a escolha das majestades, o rei Momo e sua rainha. O presidente da Comissão Organizadora do Carnaval explica os critérios para a escolha das majestades. As inscrições da majestade vai até quarta-feira. Na sede da Fundação Cultural Mocinho Chaves estão sendo feitas as inscrições para o rei e rainha do Carnaval. Nos CRAS dos bairros estão sendo feitas as inscrições para o rei e rainha da terceira idade. E no Senajus, que fica aqui no centro, ao lado da Prefeitura, estão sendo feitas as inscrições rei e rainha PCD e da rainha trans. Só avisando que não tem taxa de inscrição, é totalmente gratuito. E cada candidato vai concorrer a R$ 5 mil de premiação. O que o candidato precisa ter para tentar ser a majestade do Carnaval? Primeiramente, muito samba no pé, porque temos jurado lá, os jurados são rígidos, muito samba no pé, simpatia, caprichar na fantasia também, e aí deixar a sorte levar, né? A Prefeitura está também preparando o tradicional curso, que anualmente arrasta milhares de foliões pela Avenida Raul Lopes, na zona leste da cidade. Este ano, a folia acontece no dia 3 de fevereiro. E a Prefeitura de Teresina comunica aos ambulantes que desejarem colocar suas barraquinhas ao longo da Avenida Raul Lopes durante o curso, que já podem procurar a Saad Leste para fazer a sua inscrição gratuitamente e receber todas as orientações para participar. O curso este ano vai ser no formato igual do ano passado, a gente diminuiu no ano passado, o curso vem do sentido Riverside até a ponte estalhada. Vamos ter três palcos, um palco só com samba e pagode, um palco só de frevo e machinha, um palco só de axé. Vamos ter o camarote, que é o normal, camarote de PCD, dos lados da Prefeitura, e algumas emissoras também vão colocar camarote. E uma coisa, não pode levar bebidas em garrafa de vidro, tá? Até porque toda a área do curso vai ter revista, né? Vão ter mais de policiais, fora de segurança, cavalaria, guarda municipal, corpo de bombeiro, Fundação Municipal de Saúde. Então, assim, todas aquelas ruas vão ser fechadas, e todas as ruas vão ter revista. Então, você pode levar sua bebida, pode, mas leve na garrafa PET, proibido levar material cortante, para todo mundo brincar em paz e ter um curso tranquilo. Então, dado o recado. E o Bom Dia Assembleia fica por aqui. Uma excelente quarta-feira a todos. Muito obrigada pelo carinho da audiência. E até mais. Tchau. 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 Tchau.